Na próxima quinta-feira, dia 8 de março, é comemorado em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. E como já é tradição, a Câmara de Vereadores aqui de Sorriso fará uma programação especial para celebrar essa data. Tanto que na última sessão ordinária que aconteceu nesta segunda-feira, os vereadores votaram e aprovaram várias moções de aplauso e homenagens às mulheres aqui de Sorriso. E essas homenagens serão feitas durante uma sessão solene que será realizada nesta segunda-feira. Sobre este assunto, eu converso neste momento com o presidente da Câmara aqui de Sorriso, Fábio Gavasso. Fábio, as mulheres aqui de Sorriso realmente são muito importantes para o desenvolvimento da cidade, as mulheres aqui da Câmara de Vereadores. Nós, daqui da Câmara Municipal, nós temos um carinho especial pelo Dia da Mulher, pela Semana da Mulher. Então, a Câmara Municipal, como todos os anos, ela faz essas homenagens a essas mulheres que, de alguma forma ou de outra, contribuíram para que Sorriso fosse essa cidade tão pujante, tão maravilhosa. Então, nós, vereadores, dia 5 agora teremos uma sessão solene à noite, às 19 horas, segunda-feira, e também fora a sessão ordinária que será às 9 horas da manhã, na segunda-feira. Então, nós, e também teremos mais uma sessão solene lá no Distrito de Primavera, onde iremos homenagear as mulheres, essa data tão importante, a Semana da Mulher, e nós, vereadores, temos esse trabalho, esse comprometimento com elas. Então, eu gostaria de convidar a todas as mulheres que participassem, na segunda-feira, aqui na Câmara Municipal, onde as mulheres irão fazer presentes e algumas mulheres serão homenageadas. Teremos também aqui a presença confirmada também da única deputada do Mato Grosso, a Janina Riva, também estará aqui na segunda-feira, onde nós iremos homenageá-la também. Isso foi um convite feito a ela e ela prontamente nos atendeu e estará aqui, então. Nós, vereadores, estaremos aqui aguardando todas as mulheres, teremos essas homenagens e queremos que todos participem. Ok, presidente, muito obrigada pelas informações. Então, é isso, gente. Só reforçando, essa é a sessão especial, né? A sessão solene de homenagem às mulheres acontece nesta segunda-feira, a partir das 19h, aqui na Câmara de Vereadores. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Cidade Alerta. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler.